Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale Opa opa, vagabos aqui interrompendo rapidão o início do vídeo só pra avisar vocês que agora a pouco Epic Games anunciou o horário oficial do update de amanhã da nova temporada olhem só o que eles colocaram lá no Twitter O futuro se aproxima, a manutenção para a temporada 9 começa amanhã no dia 9 de maio às 5 horas da manhã no horário de Brasília e às 9 horas da manhã no horário de Lisboa lá em Portugal Então manos, amanhã de amanhã logo cedão estarei trazendo todas as novidades dessa nova temporada aqui pra vocês no canal Com certeza amanhã terão vários vídeos no canal, então fiquem ligados pra ficarem por dentro de todas as novidades aí da próxima temporada no jogo que promete muita coisa, enfim segue o vídeo aí E bom manos, hoje é o último dia da temporada 8 Amanhã a nova temporada será lançada no jogo né O hype e a expectativa tá lá em cima, tá ligado? E por isso agora eu quero fazer o anúncio de um novo sorteio de 13.500 V-Bucks Pra quem não sabe, ainda está acontecendo um sorteio de 100.000 V-Bucks, tá? Detalhes sobre esse sorteio na descrição desse vídeo Mas agora, já que a nova temporada será lançada junto com ela, o novo passe de batalha Eu quero fazer um sorteio exclusivo pra quem comprar o novo passe me apoiando, tá? Como está escrito nessa imagem é muito simples pra você participar desse sorteio de 13.500 V-Bucks É só você gravar um vídeo aí de no máximo 5 segundos, já está bom Mostrando você comprando um novo passe de batalha Utilizando minha tag de apoiador BKS Vagabes Depois disso, é só você publicar esse vídeo ou no Instagram ou no Twitter Utilizando a hashtag passe9vagabito, tá? É muito importante você utilizar essa hashtag, ok? E pronto, você já estará participando desse sorteio de 13.500 V-Bucks Boa sorte pra todo mundo, quem sabe você será o ganhador dessa bolada de V-Bucks E já vai começar a nova temporada com muitas skins novas aí na sua conta, né? E eu vou colocar um tempo aí pro pessoal estar mandando o vídeo, tá? Ou seja, o último dia para você estar mandando esse vídeo é o dia 19 de maio Ou seja, o resultado desse sorteio vai ser na segunda-feira, no dia 20 de maio, ok, manos? E é claro, mesmo se você não ganhar o sorteio, você estará ajudando demais o canal Utilizando minha tag de apoiador comprando passe de batalha, ok, manos? E bom, agora que eu vou falar da nova temporada, né? No vídeo que eu gravei mais cedo, eu mostrei o último teaser anunciado hoje pela Epic Games Pois bem, esse teaser mostra uma outra skin, né? Que provavelmente fará parte do novo passe também E no fundo tem a letra O Ou seja, a palavra formada nos três teasers é a palavra Neo E essa palavra não está escrita em inglês Se eu não me engano, é grego, né? Que significa novo também Ou seja, indicando coisas novas aí na próxima temporada E o que tudo está indicando é que a principal mudança no mapa vai ser em torres tortas Porque hoje, o Twitter oficial no Fortnite compartilhou a imagem do último teaser E colocou essa descrição aqui The future is tilted Obviamente, fazendo referência a torres tortas E não é só isso Hoje também, o membro da Epic Games que adora falar coisas do futuro do jogo O McDonald, falou o seguinte Das cinzas, vai se levantar, tá ligado? Algo do tipo Ou seja, manos cinzas, obviamente, torres tortas Ou também, via do varejo que foram atingidas pela erupção do vulcão E tudo, tudo, tudo indica mesmo Que amanhã já iremos ver a nova cidade no mapa No caso, torres tortas do futuro Uma cidade muito mais moderna Mas é claro que isso tudo não foi confirmado A verdade mesmo A gente só vai descobrir quando amanhã a nova temporada for lançada no Fortnite Mas a expectativa está a milhão com certeza E hoje no teaser mostrou algo muito interessante também Vocês podem ver que no pulso do personagem Dessa skin, que provavelmente será do futuro passe também Mostra o mapa do jogo, né? Só que se você colocar o mapa atual do jogo em cima desse mapa No pulso da skin Não dá exatamente do mesmo tamanho Na verdade, é quase igual Mas olhem só que interessante Aquelas duas pequenas ilhas de gelo Que estão fora da área principal do mapa, tá ligado? Não estão no pulso do personagem Além disso, a área principal também está um pouco menor E eu não sei se vocês sabem Na temporada 7, quando lançou o bioma de neve no mapa O tamanho do mapa aumentou, tá ligado? Porque o bosse gorduroso já ficava na beiradinha do mapa E depois disso, a neve ficou bem maior ali naquele canto, tá? Então pode ser que amanhã boa parte da neve vai derreter no mapa E o mapa fica do tamanho exato, né? Que está mostrando nesse teaser aí É uma teoria muito boa Porque você sabe que a Epic Games adora colocar Esses pequenos detalhes nas imagens que eles compartilham Mas é claro, eu quero saber as opiniões de vocês A respeito do próximo mapa da nova temporada, né? Tenho certeza que muitas coisas no mapa vão chegar já amanhã no jogo E bom, manos, outra novidade É sobre a Asa Delta gratuita do evento Abertura do Cofre Eu já falei sobre isso num vídeo recente Que todo mundo que participou do evento ao vivo, né? Que jogou o modo do evento Abertura do Cofre Vai receber na sua conta, em breve, a Asa Delta Arcana de graça E quem compra essa Asa Delta na loja dias antes Custando 1.200 V-Bucks Terá seus V-Bucks ressarxidos aí, beleza? Só que é o seguinte, manos Hoje a Epic Games começou a distribuir essas Asa Delta Nas contas desses jogadores Só que deu um bug muito, muito sinistro Olhem só essas imagens Teve gente que recebeu, além das Asa Delta 1.000 V-Bucks, 2.000 V-Bucks 15.000 V-Bucks, 30.000 V-Bucks Um negócio absurdo A galera ficou em choque, tá ligado? Aconteceu o seguinte Muitas pessoas que receberam as Asa Delta Sofreram com esse bug, tá? Não é V-Bucks de graça Quero deixar bem claro Quando mostra ali que a pessoa ganhou 2.000, 5.000 V-Bucks Isso não é de graça Aconteceu que, tipo Muitos itens da conta desse player Foram reembolsados automaticamente Ou seja, ele perdeu itens do inventário Que custam essa quantidade de V-Bucks Foi um bug muito sinistro mesmo, tá ligado? Que aconteceu com vários jogadores E por isso, logo depois Eles colocaram essa mensagem lá no Twitter Nós nos deparamos com alguns erros Durante a entrega da Asa Delta Arcana Por conta do evento Abertura do Coffee Eles causaram que um valor exorbitante De V-Bucks Fossem concedidos E itens fossem removidos Nós estamos trabalhando Em uma reversão E com a entrega correta Traremos novidades sobre isso Assim que estiverem disponíveis Ou seja, manos Você vai ter que esperar um pouco mais ainda Para estar recebendo Essa Delta de graça Na sua conta, tá? Por conta desse bug Que aconteceu Foi um negócio bem engraçado Muita gente olhou assim Que? 20.000 V-Bucks? Que que é isso, tá ligado? A Epic Games tá maluca E me dá tantos V-Bucks assim Mas na verdade Os itens do inventário Foram reembolsados Automaticamente Mas é claro Eles vão corrigir esse bug O mais rápido possível Então se esse bug aconteceu Com você, manos Não faça nada, tá? Não compre itens na loja Eu não sei o que pode acontecer Com a sua conta, tá? Então não faça nada Espere mesmo Esse erro ser corrigido Aí pela Epic Games, ok? Mas bom, rapaziada Hoje é o último dia Da temporada 8 Então é o último dia também Para vocês estarem completando Os desafios da prorrogação E ganharem 3 estilos gratuitos De skins desse passe de batalha Os estilos são muito bacanas Então não perca a chance De completar os desafios da prorrogação E ganhar os estilos gratuitos Na sua conta, ok? Os desafios são bem simples até Por isso não perca essa oportunidade Ok, manos? E bom Como eu acabei de falar Hoje é o último dia Da temporada 8 E sempre no final de todas as temporadas Acontecem vários vazamentos Principalmente relacionados Com o próximo passe de batalha Sempre nas outras temporadas Uma ou duas horas antes Do lançamento da nova temporada Alguma coisa era vazada Por alguma empresa Com relação ao futuro passe de batalha Até o momento, né? Pelo menos em que eu estou gravando esse vídeo Não aconteceu nenhum vazamento real No vídeo de ontem Eu falei sobre um possível vazamento De uma skin Que uma empresa colocou lá No stories do Instagram Mas o vazamento Não convenceu tanta gente assim Afinal É bem provável que seja de outro jogo E não do Fortnite Por isso nenhum vazamento concreto Aconteceu em relação Ao próximo passe de batalha Então deixem embaixo Nos comentários A sua expectativa E a sua opinião Sobre o próximo passe de batalha E se você acha Se alguma empresa vai vazar Alguma coisa do passe Um pouco antes do lançamento Da nova temporada Eu quero saber As opiniões de vocês aí Fale seu palpite De qual empresa você acha Que vai vacilar Dessa vez aí Para a temporada 9 E bom, gurizada Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre dois assuntos Que eu achei bem interessante Falar aqui nesse vídeo Eu quero começar falando Das skins lançadas Na loja de ontem, né? É o seguinte As duas skins lançadas Da categoria em comum Que cada uma custa 800 rubux São as skins Do caçador e da caçadora De tesouros, correto? Só que é o seguinte Essas duas skins Foram totalmente inspiradas Numa concept Que eu mostrei em um vídeo Há mais ou menos Uns dois meses Atrás, tá ligado? Ou seja, mano Dá pra perceber Que ultimamente A Epic Games Está colocando muitas skins No jogo Inspiradas em ideias Da comunidade Recentemente Eles colocaram no jogo A skin sonho, né? Que também foi baseada Numa concept de um cara E agora Essas duas skins Totalmente inspiradas Na concept Criada por um usuário Também Isso mostra Que se você fizer Uma bela concept De uma nova skin Um novo item Qualquer coisa Pro jogo, tá ligado? Essa concept Pode sim ser adicionada No futuro Que foi nesse caso aqui E de várias outras Já adicionadas No game Eu fiquei bem feliz Com isso mesmo Sei que muita gente Não valoriza Quando eu faço Vídeo de concepts Mostrando ideias Da comunidade Mas dá pra ver Que algumas delas sim São realmente colocadas No jogo Gostei bastante Dessa decisão Da Epic Games E bom, mano A última novidade É sobre o modo Da manopla do infinito Hoje Dia 8 de maio Exatamente um ano atrás Foi lançado o modo Da manopla do infinito No Fortnite Battle Royale Exatamente, mano Um ano já Que o modo do Thanos Foi lançado no jogo Então deixe embaixo Nos comentários Digamos que Dessa comemoração De um ano Desse novo modo Qual modo você mais gostou Do modo da manopla Que foi lançado no ano passado Ou do modo Desse ano O modo ultimato Onde você podia usar os poderes Dos heróis E também o poder dos vilões Deixe embaixo Nos comentários Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui nesse vídeo Agora é hora de você comentar, mano A sua teoria Sobre a próxima temporada Porque amanhã Ela já vai estar chegando No Fortnite Eu estou muito animado Tenho certeza Que você está bem animado também Então deixe aí nos comentários Qual tema você acha Que vai ser na próxima temporada Tema das skins do passe E também mudança no mapa Eu quero saber as teorias de vocês E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E não se esqueça Que amanhã Estarei trazendo todas as novidades Da nova temporada Então fiquem ligados Aqui no canal E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles se querem sabendo Dessas últimas novidades Da temporada 8 E para eles se querem sabendo Também do sorteio De 13.500 V-Bucks Para quem comprar, né Aí o novo passe Me apoiando Tenho certeza Que eles vão gostar De participar desse sorteio E quem sabe Também algum de seus amigos Ganhe esse sorteio E acabe, né Ficando rico Já na próxima temporada Com várias skins No inventário Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!